Esse é um C4 Palace 2008, um dos carros mais emblemáticos da Citroën aqui no Brasil. Afinal de contas, bom, tinha ninguém mais, ninguém menos que Jack Bauer na propaganda. E hoje a gente vai ver tudo que esse carro tem para oferecer e responder aquela velha pergunta. Será que é uma bomba ou será que esse é um carro francês bom pra caramba e barato? E o C4, ainda o Palace, que tem esse nome... E o C4, ainda o Palace, que tem essa nomenclatura inspirada em outro modelo antigo da Citroën, modelo muito icônico, bom, tem várias versões. Essa aqui é a 2.0 automática, sim, tem o câmbio a L4, polêmico câmbio. Mas esse carro aqui tem muito mais do que isso, né? Por exemplo, tem uma lista vasta de equipamentos, você já pode ver aqui. Freio a disco nas quatro rodas, tem o interior bem luxuoso, um baita porta-mala, motor 2.0. No vídeo de hoje a gente vai ver tudo isso e vamos dar um rolê com esse carro. Esse exemplar aqui, bom, tem mais de 150 mil quilômetros. Vamos ver se ele está inteiro ou não. E eis que chegamos aqui na parte da frente, também conhecido como uma das pessoas mais legais, como a frenteira do C4. Eu acho essa frenteira bem bonita, bem parecido com o Citroën C4 VT. Não é à toa, não é mesmo? Mas o que importa pra gente aqui, ó, motorzão. Vamos dar uma olhada então, porque tem um torque bem legal esse motor. E eis aqui o coração da fera, o motorzão 2.0. Bom, vamos lá. Temos apenas varetinha, infelizmente, mas temos manta acústica que é sempre muito bem-vindo. O que impressiona aqui nesse motor, como eu disse, é o torque dele. Neste ano aqui, apenas a gasolina, não é flex. São 143 cavalos e 20,4 quilos de torque a 4 mil giros. E como esse carro não é um carro leve, já que ele pesa 1.409 quilos, 5 a menos que sua sogra depois da feijoada, ele vai de 0 a 100 em 11,7 segundos. Esse 0 a 100 é um pouco prejudicado justamente pelo cango de apenas 4 marchas. A gente já fala disso quando a gente for lá dirigir ele, beleza? E eis que chegamos aqui na belíssima traseira do C4 Palas. Mas é como um sedã deve ser, eu gosto muito da traseira desse carro. Mas a parte mais legal é o porta-mala. São 580 litros, é mais de 50 a mais do Virtus. Vamos abrir aqui e dar uma olhada. Primeira coisa, olha só que legal. A gente tem braço pantográfico aqui do lado de fora. Justamente para não ter aquela alça de cegonha aqui atrapalhando, podendo amassar suas malas. Não, não. E olha que porta-mala bem acabado. E não só isso, galera. Olha como é bem acabado o porta-mala. Todo forrado, tem iluminação, é protegido aqui onde você vai colocar e tirar a mala. Esse carro acho que bateu o recorde aqui dos sedãs, pelo menos, de porta-mala. Dá para você levar tranquilamente aqui uns 7 presuntos que eles ainda vão no conforto. E eis que chegamos aqui no belíssimo interior do C4 Palas. A Citroën caprichou nesse carro aqui. Bom, primeiro vamos para a parte ruim, tá? Não temos encosto de cabeça para todos. Ô, Citroën, um sedã. Você não coloca encosto de cabeça para todo mundo? Que errata, hein? Pelo menos aqui é bem confortável. Banco de couro, um couro bem nobre. Bom, já que não vai ninguém aqui no meio, o que a gente tem aqui? Um belíssimo apoiador de braço. Olha só, tem até carpete aqui e tal. Com dois porta-copos. E aí, olha só que legal, você aperta aqui e tem um esconderijo secreto para o telefone da sua amante ou do seu amante. Aí sim, apesar de não ter apoio de cabeça para quem vai aqui no meio, tem cinto de três pontos. E isso é uma coisa que as montadoras fazem que eu não consigo entender. O mais difícil é o cinto de três pontos. Por que não colocou encosto de cabeça, Citroën? Já aqui a porta tem um acabamento muito bom. Legal aqui, ó. Vidro, um toque. Para descer, olha, o vidro abre quase todo, né? E para subir, também um toque. Muito bem. Aqui o material, ele não chega assim a ser um soft touch, mas ele também não é um plástico duro. Eu não sei explicar muito bem o que é. Aqui também, né? Aqui ele tem um couro aqui, costurado e tal. Ó, ó. Um parafuso aparecendo só ali. Aqui não tem. Tem aqui um porta-revistas. Mas o que você deve estar querendo saber é o espaço aqui para o joelho. Bom, o banco da frente está regulado para mim. Como você sabe muito bem, eu tenho 1,83m. E a condição aqui é essa. Olha só, galera. O espaço é muito bom aqui. Acho que, diria que me sobrou uns sete, talvez seis dedos aqui. Estou bem confortável. O túnel central é mediano, tá? Ele não é muito alto, né? É muito largo. Agora, o legal fica aqui. E olha isso que humilhação na concorrência, hein? A gente tem saída de ar aqui atrás e é individual. Você liga se você quiser. Você não depende de ninguém lá na frente, não. E tem também, ó, tomada 12 volts. Olha que fantástico. E aí, vai hoje lá comprar um Jetta Geli. Não tem saída de ar aqui atrás, não. Outra coisa que Jetta não tem, ó, alça PQP. Muito bem. Todos os lugares tem, menos no motorista. E temos também, ó, ó, luz de cortesia para quem vai aqui atrás. Ou seja, como diria o Terra Samba, nada mal. E é isso que chegamos aqui no banco da frenteira do C4 Pass. Primeiro, belíssimo painel desse carro, né? Uma coisa que eu sempre gostei nos carros da Citroën é exatamente isso. Eles pegam, assim, e metem o louco. Eles fazem o que eles querem. Eles não seguem a tendência do mercado. Isso é muito legal. Especialmente em uma época que todos os carros são todos parecidinhos, né? A Citroën faz o que quer. Parabéns para a Citroën por isso. Painelzinho, ó, todo soft touch aqui. Bonitão, né? Aqui, ó, fica com tagiro. Já mostro melhor para vocês. Mas, ó, belíssimo painel. E olha isso aqui que curioso. Está vendo isso daqui, ó? Isso aqui é um lugar para sair perfume. Exatamente. Você pode, poderia, melhor dizendo, comprar perfume e colocar ali para o carro borrifar automático. Automaticamente para o seu carro ser sempre cheiroso. Quando você levar aquela gatinha para dar um rolê, ela entrar no seu carro e falar, Nossa, que carro cheiroso? Pois é. Poderia! Porque o perfume não foi homologado aqui no Brasil. Negaram a homologação. Que burocracia, hein? O banco é bem confortável, né? O couro é de excelente qualidade. Verdade seja dita. O couro desse carro aqui, ó, excelente qualidade mesmo. Já aqui a porta segue o padrão lá de trás, né? Então você pode ver aqui esse material meio estranho. Aqui tem couro aqui costurado. A gente tem os vidros elétricos, um toque rebatimento dos retrovisores, o que é bem legal. E retrovisor elétrico. Já aqui embaixo a gente tem um porta-revista e um porta-treco. Tem dois lugares para guardar coisa diferente. Olha só. Já aqui, ó, temos um belíssimo volante. Olha que legal, ó. O cubo fica fixo. Volante que gira aqui. Olha que coisa divertidíssima isso daqui. O volante tem regulagem de altura e de profundidade. E você já deve estar me perguntando, Lucas, para que serve isso aqui do volante fixo? Quando eu fiz o vídeo do VTR eu falei brincando. Não serve para nada, mas é bem legal já ver o gente me xingar. Serve sim. O que acontece? Tendo aqui o cubo fixo eles conseguem colocar um airbag muito maior. Ou seja, para ser mais seguro o carro. Mas o que vale mesmo é que é muito divertido ver isso. É muito legal. Fora que tem várias funções aqui muito legais. Olha aqui. A gente tem aqui limitador de velocidade. Ou seja, você coloca aqui, por exemplo, 120. E aí ele não deixa o carro passar de 120. Aí você não toma multa. Aqui a gente tem, ó, para mudar a circulação do ar-condicionado também. Muito legal. Já aqui a gente tem para mudanças aqui de faixa no sistema de som, né? E aqui também para mexer no computador de bordo e outras coisinhas mais. E é claro que além do limitador a gente também tem piloto automático. Não só isso. A gente tem farol automático e limpador de para-brisa também automático. Com pacote completão do carro. Já aqui, olha só que legal. A gente tem, ó, um porta-treco aqui aveludado. Não só aqui, como aqui também. Ou seja, tanto você quanto a sua esposa ou seu esposo podem colocar telefone do amante nas pontas dos carros, né? Chifre trocado não dói em ninguém. Já aqui abaixo a gente tem regulagem do faixa do farol para desligar o alarme do carro em um pequeno porta-treco. Porque eu não sei o que você vai colocar aqui. Porque qualquer coisa que você colocar aqui vai cair a hora que você fizer uma curva. E temos o computador de bordo que fica aqui no meio do carro. Isso porque, como você deve ter percebido, a frente do volante fica, ó, conta-giro com a posição do câmbio. E aqui fica o computador de bordo. Eu dou ter um sistema de trava das portas aqui, pisca-alerta. E outro porta-treco. Bom, as funções do computador de bordo eu regulo pelo volante, como eu mostrei para vocês. Então aqui a gente está mostrando. Então aqui a gente está mostrando tipo trip A, consumo médio e velocidade média. Temperatura externa, data e hora. Se eu abrir o menu eu posso mudar para outras funções, de configuração, de sistema de som, enfim. Coisinhas comuns aqui do veículo. Já aqui abaixo a gente tem um pequeno porta-treco. Acho que é para colocar uma caneta aqui, para você anotar telefone de novo amante, nova amante. Aqui embaixo temos o sistema de som, né, pelo ano do carro, só MP3. Algumas versões de alguns anos tem também Bluetooth. E aqui, galera, se liga, a gente tem ar-condicionado digital e dual zone, acredite se quiser. E não para por aí, né, porque além da gente ter ar-condicionado lá atrás, aqui dual zone, o porta-luvas também é refrigerado com ar-condicionado. Ou seja, dá para você deixar ali uma latinha de groselha para gelar e você tomar a hora que você quiser. Além de, claro, ter um baita de um espaço, ser iluminado, baita porta-luva. Descendo aqui mais um pouco, a gente tem um cinzeiro, que você pode usar de porta-trecos. E a polêmica alavanca de câmbio AL4. Tem trocas manuais aqui também. E é o calcanhar de Aquiles desse carro, o câmbio. Se você quer comprar um C4 usado, procura um manual. O que acontece com esse câmbio, tá? Primeiro, ele tem só quatro velocidades, o que prejudica consumo, prejudica desempenho. Mas o problema não é esse. Ele é um câmbio, assim, muito sensível, vamos dizer assim. Se você não fizer manutenção em dia, rigorosamente dela, trocar óleo, por exemplo, que é uma coisa que custa muito dinheiro para trocar óleo de um câmbio, ele vai dar problema, tá? Não é, ah, se eu não fizer manutenção, ele pode dar problema. Não, ele vai dar problema se você não fizer manutenção. Então, para você comprar um carro desse usado, é muito complicado. Porque vai ser bem difícil você achar um como esse, que o câmbio está 100% com a manutenção em dia. Porque é caro e esse carro hoje em dia custa barato. Esse carro você acha hoje por 17, 18 mil reais. Para trocar óleo do câmbio, você vai gastar 500, 600. O cara que talvez compre um carro de 17 não está muito disposto a gastar 500 pau para trocar óleo do câmbio. E aí você pode acabar com uma bucha na sua mão. Temos um belíssimo console central aqui, para não deixar a carpete aparecer entre os bancos, né? Um portinha treco aqui. Porta copos. Olha só que legal. Uma tomada 12 volts aqui. Outra aqui. E um apoiador de braço que não abre. Isso porque, nas versões que tem ar-condicionado lá para trás, ele não abre, porque o sistema fica todo aqui. Quando não tem ar-condicionado lá atrás, as versões mais simples, ele abre. E é uma escolha que você tem que fazer. Eu prefiro ar-condicionado lá atrás, né? Já aqui em cima, a gente tem ó, para sol com iluminação, muito legal. Luz de cortesia. E ó, retrovisor fotocrômico. Ou seja, quando vê aquele louco jogando luz em você, o retrovisor sozinho diminui a luminosidade, para não machucar a sua vista. Vamos falar agora do belíssimo painel de instrumentos, que é central. Muita gente não gosta de painel central. Eu, pessoalmente, não vejo problema nenhum, desde que seja digital, como esse aqui. É ruim quando é o painel central e analógico, como eram lá os primeiros Etios. A Inelzão aqui, ó, bonitão. Olha só. Bom, aqui em cima temos trip. Aqui em cima, quilometragem total. Esse carro está com 157 mil quilômetros. Não tem um barulho. Está de conservação perfeito. Aqui, nível de combustível. Aliás, líquido de arrefecimento. Aqui, nível de combustível. E olha só. Tem um C4 aqui, mas não é um Palace. É um VTR. Olha só que curioso. E aqui nas pontas, ficam as luzes de advertência. O velocímetro fica aqui de tamanho bem grande. Ou seja, é bem fácil de ver como é que está a sua velocidade. Bom, chega de falar. Vamos levar esse carro, dar um rolê, que eu estou louco para ver como que ele se comporta. Bora lá? É isso aí, galera. Olha aqui a gente a bordo de um carrinho que vocês pediram bastante, que é um carrinho que eu gosto muito também. C4 Palace. Formato Sedan do C4. Como o Sedan deve ser, com aquela traseirinha que a gente gosta. Carrinho bem socado no chão. Impressionante o quanto ele tem de estabilidade. E o quanto freia, né? Freia o disco ventilado nas quatro rodas, com um disco bem grande. Ele anda bem. E eu estou impressionado com o câmbio. Porque apesar de ser quatro marchas, ele vai sem tranco, ele anda normalmente. Ele não tem grandes problemas não, esse câmbio. Agora, o problema do câmbio, na verdade, desse carro, é a manutenção dele, né? Porque ele é um câmbio assim, se você não fizer a manutenção em dia, assim, rigorosamente em dia, ele vai dar problema. E pouca gente faz, né? Então é por isso que muita gente fala, ah, esse carro é uma bomba, esse carro é uma bomba. Porque realmente é muito difícil achar um desse, com o câmbio automático, com o câmbio em bom estado. Esse câmbio aqui, a L4, que a Citroën usou, que a Peugeot usou, ele é um câmbio bem, é bem assim, frágil. Se você não fizer a manutenção em dia, ele vai dar problema. Então, se você conseguir achar um, sei lá, você conhece a pessoa, está com baixo quilometragem, todas as revisões feitas na concessionária, vale a pena. Se não, vai atrás de um manual. Porque automático é complicado. É complicado você achar um inteiro. Agora, fora isso, ele é um carro muito completo. Ele te oferece tudo. Coisas que carros dessa mesma categoria, hoje em dia, não tem. Então a gente está falando de uma lista aqui de equipamentos, né? Farol automático, limpador automático, limitador de velocidade, a gente tem ar digital dual zone, a gente tem ar condicionado lá para trás, a gente tem o porta-luvas refrigerado. É um carro, assim, surpreendentemente, muito completo. E freia para caramba também. Anda bem e freia para caramba. Ele só não é melhor de desempenho, porque o câmbio só tem quatro velocidades. Senão ele seria bem melhor. A versão manual dele anda bem para caramba. Porque ele não tem essa limitação do câmbio, né? Fora o porta-mala também, que é um monstro, né? Você leva a sua sogra no porta-mala, se você quiser. O rodar dele é muito macio, olha. E é impressionante como você não sente a troca de marchas. E eu estou surpreso. Falar para vocês, eu esperava um rodar do câmbio pior. De qualquer maneira, vamos nos aproximando aqui da nossa prova de fogo. Vamos subir aqui a Avenida Pompeia, duas pessoas a bordo, o ar ligado. Coloquei aqui o câmbio em terceira marcha. Passar aqui a 50 por hora. Ele vai tranquilo. Ele tem bastante motor, apesar de ser um carro pesado, né? Ele vai tranquilo. Passar para o modo manual, olha, ele está em segunda. Vamos dar uma pisada aqui. Ele vai tranquilinho, galera. Olha como que ele vai, ó. Vamos frear com tudo. Ele freia bem pra caramba, eu vou falar para vocês. Freia bem pra caramba. É legal que o freio, ó, segura bem o carro em uma subida. Ele não tem, né, o wheel holder, mas mesmo assim segura bem. É o que eu falei, galera. É super difícil você achar um desse com câmbio automático, com câmbio com as revisões em dia. É muito difícil. Lucas, você me aconselha a comprar um C4? Eu sempre falo, só se for manual. Automático, não. Porque não é todo mundo, como o proprietário desse daqui, que faz a revisão sempre, e o câmbio está tão bom assim. Você vê, esse carro está com 157 mil quilômetros, não tem um barulho o carro. Suspensão não tem um barulho, o carro roda macio, né? E tem a questão do consumo. Você vai me perguntar, Lucas, ele é um carro econômico? Não, não é. Porque assim, é 2.0 e câmbio de 4 marchas. A gente está falando de um consumo de 8 na cidade. Se você pisar, capaz que faça até 7, 7,5. Só que na estrada até que ele vai bem. O proprietário aqui me disse que consegue chegar nos 14, até 15, se for a 100, 110. porque a gente tem também o piloto automático que ajuda. Não tem milagre, né, galera? Carro 2.0, não dá para querer que faça 12 na cidade. E esse foi o Citroën C4 2.0 automático exclusivo. Eu acho um dos sedãs mais bonitos que já lançaram. Tudo bem, esse câmbio é problemático, é muito difícil você achar um no mercado de usados como esse daqui que o câmbio está 100% inteiro porque trocar óleo de câmbio é caro e tem gente que acha que nem precisa. Mas se você achar um inteiro vale muito a pena ou se você achar um manual porque pelo preço dele, galera, é muita coisa, é muito equipamento. Tem outros vídeos aqui do canal para você assistir. Nos vemos na próxima e valeu!